Sei em que passo você me encontrou Um degrau abaixo do amor Vejo o passo do meu sofrer Diz Não tenho forças pra lhe dizer Que no dia em que te conheci Um mês depois de te ver Me apaixonei E quem dirá que não tem amor E só porque eu não consegui me trocar O que verá um sonhador Reconstará a mulher que sempre sonhou O que verá um sonhador Ele sempre sonhou Que vocês lembram aqui O que verá um sonhador Me propôs que eu era um sonhador Reconstará a mulher que sempre sonhou E quem dirá 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 E quem dirá